Boa tarde, amigo internauta, amigo telecomunicador, nós estamos aqui hoje, muito honrado de ser convidado para fazer o momento do ano, nesse grande evento, no dia de amanhã, que é o dia da bíblia, segundo momento, de dezembro, porém, na próxima era sempre normal, a primeira igreja evangélica das pioneiras de Nova Iorque, cidade de quase 2 milhões, de habitantes, e nós não podemos nunca, até para o São Paulo, dar o lado para São Batista, o comportamento, deixar, deixe-se de estar aqui. Portanto, hoje, tenho muita honra de apresentar o pastor de Gaba Ressortunes, que vai falar um pouquinho sobre este grande evento, da importância. Em primeiro lugar, a alegria de me dirigir aos ouvintes de C4 TV Web, que fazem a cobertura desse evento, e os evangélicos, no modo geral, comemorando o dia da bíblia, que é no segundo domingo, dia de dezembro. Hoje é sábado, e nós estamos aqui para aproveitar a movimentação da praça, para formar uma aluna de pessoas, para promover a bíblia, que é a palavra de Deus. A bíblia é o livro mais livre do mundo, é um livro que é uma verdadeira de bibliotecas, porque contém 100 e 100 livros, 100 e 700 livros. Nós estamos aqui para aproveitar o que deve estar em cada casa, em cada coração. Não basta nós termos a bíblia, não basta nós formarmos a bíblia, não basta nós termos uma bíblia, nem o livro da cabeceira, nem o fundamentão da mesa da sábado. O importante é que tenhamos a bíblia no coração. Nós nos dispomos a difundir a palavra de Deus no mundo inteiro, nós evangélicos, particularmente matistas, para levar cada pessoa, cada coração, a primeira palavra de Deus. Porque a pessoa que segue a palavra, que pratica a palavra de Deus, é pessoa ajustada, é pessoa que, como um marido, um pai, um chefe de família, tem uma vida de entrar, um cidadão que tem uma vida de entrar, porque nós nos pautamos pelos ensinamentos do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Se há alguma coisa que a primeira igreja batida, em 9, 4, 6, 3 ou 4, é de difundir a palavra de Deus. Eu tenho progrede de ler a bíblia, muitas vezes, não, e eu quero recomendar a todos, sem exceção, a todos os telespectadores, a todos os ouvintes que adquiram uma bíblia. Se você não tem uma bíblia, a primeira igreja é nesses campos, mas ajudar você a adquirir uma bíblia. Desde o versículo, que comprometa a ler e a praticar, a fazer dela o seu público caradíssimo. Eu as acho, o braço apresentado, querido, da primeira igreja batida, só que o amor de Deus, a todos as reações, que Deus abençoe a sua coleção, né, o funcionário da sua 4G web, que realiza um mistério, uma reflexão, um trabalho de real e importante. Quem der em todos os meios de publicações, se preocupasse em difundir as coisas que realmente servem para a edificação, as coisas que levam o ânimo a ser um cidadão ajustado, um cidadão que torne uma bênção que é tomada a presença da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Um abraço para o pequeno Samuel, transmite meu abraço a todos os funcionários da C4TB web, que Deus abençoe a todos os nossos. Eu sou o grupo do primeiro da sua matéria, mas nós queremos saber a minha noção com respeito ao centenário, onde a trabalho mesmo tinha o melhor, né, o C4TB web, através da Procurso do Passo do Passo, e, enfim, esta linda passou já para, pelo menos, nesses países, para, pelo menos, quase 3 milhões de internautas, e nós também estamos orgulhosos de poder acompanhar, através do 4G, pelo nosso C4TB, com esta reportagem dos carros. O senhor me fala uma coisa, porque tem muita gente já verenciando esses cem anos. Obrigadoíssimo, né, com a oportunidade de anunciar que, no dia 22, 24 de setembro de 2022, a Primeira Igreja Batista do Passo estará coronando o seu centenário. Então, a Igreja está em ritmo do centenário. 100, 100 eventos estão programados para que aconteça ao longo desse período, para marcar, se manter um de alegria, a participação da Primeira Igreja, na cidade, no estado, no país, no mundo. Eu convido você para frequentar a Primeira Igreja, para visitar. Eu tenho, como pastor da Igreja, muito prazer, intencionalmente abramá-lo, e saudável por você visitar a Primeira Igreja Batista do Passo. Você está convidado para o nosso centenário, que é a Igreja mais mentira de toda a bachada que não é. Deve ser uma alegria muito grande para os de quatro anos, que a Becação do Rio, a igreja Batista do Passo, realiza o seu ministério ao longo dos cem anos, e um ministério pautado para ouvir esse salário de Deus. E te dê mais uma vez a sua professora. Mas também vai ser. Obrigado. Nós, quebraçamos a ver, e a Igreja Batista do Passo já está com bem, nós somos meio centenários, como a Sônia, vocês veem isso, e a emoção do Sônia tem, meio centenário, e até porém, nós somos meio centenários, e o que faz com a Igreja Batista do Passo. A verdade, senhor, eu estou aqui em Novo do Sul, na primeira vez no Novo do Sul, no dia 1º de janeiro, agora, de 2019, eu estarei completando 41 anos só na primeira Igreja Batista do Novo do Sul. Então, o Novo do Sul está no meu coração. Eu estou muito sangrado, preocupado por nenhuma pessoa, que faz uma alta maior cidade. Eu conheço milhares de cidades do nosso país, e do mundo mais porcipado, que é o mundo que sabe, que está exatamente o primeiro, como se faz com a Igreja Batista do Passo. Eu tenho ao primeiro reino português, que é o número de 41 anos, com todos os prefeitos, com todos eles, e com a Igreja Batista do Passo, eu tenho que perguntar patramente, com o meu nome de mim, e com o meu nome de mim, com o meu nome de mim, mas me julgou o seu nome de mim na nossa cidade, com o número de 40 anos, com os meus amigos pessoais. Porém, no dia 1º de janeiro, eu continuo orando, porque o Senhor, eu ainda mando a Igreja orar, pelo que toda a sua autoridade, que o Senhor, que o Senhor, é o nosso amor de todos os nossos amigos. 41 anos, são anos de muitas bênçãos, de muitas alegrias. Naturalmente, que enfrentamos muitos problemas, mas Deus nos deu a alegria, de vencer, de apasioná-los, solucioná-los, e sentimos a presença de Deus na sua solução. Mais uma vez, uma graça a todos, Deus voltou a nos abençoar. Obrigado pela sua matéria, para que eu diga a barriga, para que eu. Deus se o que deu a bênção do ano, a primeira igreja Batista do Passo, com 96 anos. Não é isso? Me arrumando para o centenário. e nós tanto somos, por essa matéria, até porque é uma referência, para o nosso primeiro novo Brasil, uma referência, hoje, para a parte do mundo. Porque nós, através da C4TB Web, com a cobertura de Luiz Carlos, nós estamos no programa de C4TB Web, que sempre falamos, Bíblia de Nova Iorque, Bíblia de Igreja Batista do Passo, muito obrigado, Bíblia de Igreja, por essa matéria, está registrando para a gente, está por aí agora, vamos continuar, lembra-se, Bíblia, já tem muita gente por aí, que está abandonando, aquela corpresa, a Bíblia aberta, ela é a Bíblia, ela fechada, é o livro, Obrigado. Obrigado por terem uma batida, obrigado pela matéria, estamos aí, foi uma entrevista para a gente, vamos se agradecer, vamos no início, o programa do FICAP。 Obrigado.